O que é que você vai fazer aqui? Ele é tipo um bote. Sim, sim, sim. O que é você? O que é isso? 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 É muito bom. É muito bom. É fantástico. É como a carne. É como carne. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito bom. Não, é muito bom. Não, não. É um salão. Então, eu vou fazer isso. Cacamak, Memele, Bvlgarico, vamos lá, vamos lá. Para você, ok? Ninguém, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Foi muito bom, já fiz o vídeo, e a gente não conseguiu. Olha, se afina. Olha, Nica. Olha aqui. Vangelia, olha aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.